Parabéns, mais um gol marcado aí, um gol decisivo, um gol que abre o placar, é importante né? Onde vocês alcançaram essa classificação nessa Copa do Brasil. Sim, sim, muito feliz pelo gol, assim e principalmente pela classificação, né? No momento do jogo ali, até mesmo antes da falta acontecer, eu tenho falado com o professor na pré-eleção que existia um espaço ali, eu poderia atacar aquele espaço e poderia fazer o gol e graças a Deus deu certo. O Flaviaro vem, de certa forma, surpreendendo muita gente, né? Conquistando vários objetivos da Copa do Nordeste, conseguiu essa vaga na semifinal do Cearense, passou para a segunda fase. Até onde o Flaviaro consegue ir com esse elenco aí, bem aguerrido? Para algumas pessoas, está sendo surpresa, mas para nós, assim, do grupo, para a comissão técnica, assim, não está sendo porque nós sabemos da nossa qualidade. E espero dar continuidade aí para conseguirmos, conseguir os nossos objetivos nesse restante temporada. Vocês vão agora para um jogo fora, gente, do Campinense, que jogou um dia após vocês, tem a logística de viagem deles para voltar, você acha que isso interfere de alguma forma? Como é que você espera esse confronto, gente, do Campinense? Não, difícil, um confronto difícil, mas assim, para nós conseguirmos o objetivo, que é essa classificação na Copa do Nordeste, nós precisamos fazer um excelente jogo lá e conseguir essa vitória, que é muito importante para nós. Tanto jogos à frente, mas não tem como não pensar, né, nesse duelo aí contra o Grêmio, na Copa do Brasil, adversário definido. Como é que foi para vocês aí, quando descobriu que seria o Grêmio mesmo o adversário da segunda fase? Para todo atleta que é jogar esse grande jogo, né, contra uma equipe muito grande, que é a equipe do Grêmio, assim, com vários jogadores, que é conhecido no cenário do futebol brasileiro e internacional também. É assim, nós ficamos muito felizes e esperamos fazer um grande jogo contra eles. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.